Eu sou o Betos, conhecido de Itaquera pelo ramo da publicidade, meu nome é Norberto Romeiro, nascido no bairro há 57 anos e um pouquinho que a gente pode falar de Itaquera é que hoje fica saudável, a saudade dos campos de Várzea, saudade da molecada aqui no centro jogando bolinha de gude, do cinema, nós tínhamos o cinema onde hoje é a Casa dos Pernambucanos e a gente se reunia em todas as tardes para bater a figurinha, jogar a figurinha. Então isso aí traz bastante recordação, nós temos o progresso, temos hoje vindo Corinthians, mas parece que existe um projeto na subprefeitura, nós temos a Casa da Cultura, a Casa da Memória, é o que Itaquera precisa, Itaquera precisa saber a origem, a origem dos primeiros moradores. A minha família chegou em Itaquera em 1932, meu pai nasceu nesse local, onde estou hoje? Conheci do José Romeiro, no ramo, trabalhei muito tempo no ramo imobiliário e eu comecei na publicidade. Comecei do, eu era bancário, ao nascer a minha filha mais velha, que hoje está com 35 anos, comecei a dar os primeiros toques de tinta, de pintura e graças a Deus, graças ao conhecimento, eu faço o que eu gosto. Itaquera me prestigia muito, eu procuro atender meus clientes, eu sempre digo, eu não tenho cliente, eu tenho amigos. Hoje estou conhecendo o Gil, pessoalmente já conheço ele de vista, então eu cativo mais um amigo. A minha vida é feita de eu conquistar amigos. E se eu sou saudoso pai, uma amizade é uma riqueza incalculável, não tem preço que pague. Então, se eu falar que eu tenho clientes, é mentira. Eu tenho amigos que eu procuro atender, procuro me colocar no lugar deles e me dou muito bem por isso. Graças a Deus. Então, só para a guisa de esclarecimento, vai um comercial. Minha filma é Bézios Publicidades e Decorações, radicado no ramo há 35 anos, como disse anteriormente. Estou localizado aqui na rua da faculdade, rua Carolina Fonseca, número 132, com os telefones 2712-9616 e 2053-3363. O meu trabalho resume-se em comunicação visual, em estar divulgando o seu comércio, em estar deixando bonita a sua fachada e me realizando. O meu trabalho é arte, eu fiz um trabalho para o Roberto Justo, aprendiz três, e ele me falou pessoalmente, o valor da arte começa com respeito ao artista. Então, tudo para mim que é arte, eu respeito. Eu me coloco no lugar daquele artesão, daquele profissional. E tenho obtido, dos meus amigos também, bastante respeito. Eu agradeço sinceramente. Eu agradeço. 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 Eu agradeço.